E aí, irmão Osmar, aqui, a hora que você tiver aí uns 100 quilos de peixe, você chama o pirose, que o pirose vai resolver o problema para você, meu irmão, ó. É rapidinho, que é para a moda de não perder tempo, viu, ó, 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 meu irmão, segura a barra aí, hein, a hora que você tiver 200 quilos, eu vou aí, nós resolve o problema rapidinho, meu irmão, ó. Ó, ó, glória a Deus. Pega mais devagar para ele ficar vendo como é que não, o irmão sabe, rapaz, esse ó, ó, aqui, a mão aí, hein, ó, vamos pegar, ó, ó, irmão, é rapidinho, irmão, aqui, ó, tá vendo? Glória a Deus, hein? Ei, perroba, ó, ei, irmão, vamos lá, irmão, daqui a pouco para acabar, 20 quilos de filé, hein? Bora? Bora.